Inquérito que investiga a morte do médico Denirson Paz da Silva deixa de ser segredo de justiça E o advogado que está auxiliando a acusação revela que a perícia mostrou contradições nos depoimentos da esposa e do filho do médico acusados pelo assassinato, vejam aí A justiça acatou o pedido da assistência da acusação e determinou que o processo sobre o assassinato do médico Denirson Paz da Silva não tramitasse mais em segredo Hoje, o advogado contratado pela família da vítima, Carlos André Dantas fez pela primeira vez declarações sobre a investigação policial e a conclusão dos peritos Para a acusação, o filho mais velho do médico, Danilo Paz, participou do crime junto com a mãe a farmacêutica Jussara Paz Ambos estão presos, mas a esposa do cardiologista inocentou o filho e alegou ter cometido o crime sozinha, embora o laudo pericial seja contrário a essa versão A conclusão lógica do laudo pericial técnico é de que seria impossível, como relatei para vocês seria impossível a senhora Jussara realizar esse crime sozinha Seria impossível Diante dessas circunstâncias, as contradições que foram encontradas nos depoimentos do senhor Danilo Isso aí também foi o que levou a polícia a suspeitar de sua participação A forma como ele esboçou sem nenhum sentimento no momento que foram encontrados os restos mortais do seu genitor Até a própria senhora Jussara, no dia do crime, ligou para o filho mais velho várias vezes e foi apagado por ela Mas foi recuperado isso na investigação Então, todas foram contradições que levaram a suspeita e os indícios para que eles fossem denunciados pelo Ministério Público Os restos mortais do cardiologista, que tinha 54 anos, começaram a ser encontrados na cacima da casa onde a família morava Num condomínio de luxo em Aldeia, no dia 4 de julho A esposa de 54 anos e o filho mais velho do casal, de 23, foram presos no dia seguinte Acusados pelo assassinato que teria acontecido no dia 31 de maio Nós sabemos que vai além de um crime passional Vai também a questão de não conseguir manter a questão do padrão de vida devido à questão financeira Tem a questão do apego material O processo, que tem até agora 878 páginas, vai entrar na fase de audiências de instrução Elas foram marcadas para os próximos dias 7 e 14 de dezembro Os acusados serão ouvidos, assim como 17 testemunhas arroladas pela promotoria Meu irmão, por dinheiro, a turma é capaz de fazer qualquer coisa Algumas pessoas, impressionante